Caros amigos, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando de cravelhas, no que nós deveríamos analisar ao adquirir as cravelhas. Um caro amigo falou, comente algo sobre as cravelhas inadequadas para eu conhecer melhor. Então este vídeo vai respondendo ao nosso caro amigo, 5 questões sobre cravelhas inadequadas. Por quê? Como que funciona? Uma cravelha boa, ela tem uma madeira boa, ela é feita de um bloco de ébano ou outra madeira de qualidade. Tem até, por exemplo, você pega obviamente o maior, tira a cravelha, perfeito. Ela tem os veios adequados, as medidas adequadas. Mas por causa da comercialização desenfreada e dessa busca maluca só por preço, a gente vê materiais e formatos extremamente inadequados. Daqui a pouco vão fazer de papelão, sim, já fazem. Então, eu vou explicar para vocês aqui algumas dessas características dessas cravelhas ruins. 5, tá bom? Primeira delas, cravelhas muito pequenas. Ou muito finas. Por exemplo, nós temos aqui esse orifício desse instrumento. Quando a gente coloca a cravelha, o que ocorre? Ela é menor do que o orifício, que eu pareço que estou falando aqui algo tão básico. E o que nós vamos fazer? De acordo com a medida, de acordo com a escola que nós vamos trabalhar, ou nós vamos alargar um pouquinho o orifício, se ele estiver muito fino, ou apontar, ou seja, diminuir a cravelha, para ele entrar e ficar na medida certa, semelhante a essa daqui. Ah, ficou numa medida certa, que ainda não foi ajustada, mas está numa medida aproximada. Certo? Então, é isso. Só que muitas das cravelhas estão vindo extremamente finas por economia de material. E não é que está largo demais o orifício. Também isso acontece. Mas é outra questão. Nesse primeiro caso aqui, a cravelha vem muito fina. Então, como ela vem muito fina, às vezes ela entra direto. Ela entra direto. E aí o que você tem que fazer? Comprar uma cravelha mais larga. Ou embuchar. Fechar o orifício e fazer um orifício mais fino. Só que qual vocês acham que é mais caro? Com certeza o trabalho de embuchamento. Porque a gente tem que fazer depois uma repregada de verniz. E às vezes nem precisa do embuchamento. É a cravelha que veio muito pequena. A cravelha que veio muito fina. Então, por favor, tomem esse cuidado. Tomem esse cuidado. Que se não, você usa esse barato e vai sair caro. Toda hora o cliente, às vezes, que ainda não conhece o nosso trabalho. Ah não, a cravelha de vocês está um pouco mais cara e tal. Eu vou enviar uma. E envia uma tranqueira dessa que não serve. Então, temos que tomar cuidado com nossos recursos? Temos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não pôr um material ruim. Porque o material sai caro. Quebra na mão do cliente. E você precisa investir em outra. Segunda característica de uma cravelha muito ruim. Veios totalmente inadequados. Então, muitas das vezes, você tem os veios das cravelhas que estão totalmente revezados. Assim, eles não estão paralelos, linheiros. Quebram fácil. Tem nó e a gente vai apontar e não serve. Então, mais um exemplo de cravelha que não vai servir. Felipe, como eu vou saber uma cravelha que vai servir no meu instrumento? Não é fácil. Tá? E eu posso até fazer um vídeo ensinando vocês isso. Mas aí é uma questão de uma profissão. Né? É questão de uma profissão. Eu prefiro que você compre as nossas e confie no nosso trabalho. Tá bom? Do que você comprar uma cravelha que não é muito boa. E ter problema. E às vezes a gente ter duas, três vezes mais problema pra instalar. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre vibrações indesejadas. E uma delas foi numa cravelha que a pontinha estava solta. Né? E eu demorei pra achar. Olha o tempo que a gente perde por causa de escassez. Né? Rapidamente, antes da gente continuar pros outros três, quatro e cinco. Itens. Os caros amigos podem nos enviar instrumentos para a justiça de todo o Brasil. Basta entrar em contato através do WhatsApp. Esses instrumentos aqui também foram enviados. É bem simples. Só você empacotar bem o estojo e entrar em contato. Vou te passar opções de valores de sonorização. Caso você queira tocar kit. Enfim, vamos deixar o seu instrumento excepcional. Pra você louvar a Deus, tocar, aprender. Tá bom? Só entrar em contato através do WhatsApp. Isso é um prazer ele atender. Faço esses parcelamentos no cartão de crédito. Enfim, é bem simples. Terceira questão. Essa terceira questão é análoga à segunda. Madeira de baixa qualidade. Muitas das vezes, você tem madeira boa, mas o veio tá inadequado. A gente precisa de madeira boa com veio adequado. Muitas das vezes, você tem uma madeira de baixa qualidade. E aí também não vai dar certo. Também vai quebrar. Não vai resistir. Tá? E quando a cravelha quebra, é muito ruim. Por quê? Você tá tocando, vai afinar, a cravelha quebra aqui. E às vezes machuca a mão quando ela quebra. Só que às vezes ela trinca a voluta. Então, quer dizer, por uma troca de cravelha, nós vamos ter que fazer um restauro na voluta. Gente, uma coisa que eu vou já explicar pra vocês. Coloca na cabeça. Ajuste, sonorização, é um valor. É tranquilo. Restauração é sempre mais caro. Sempre mais caro. Tá? Porque é algo mais profundo. Demora mais. Então, vale muito mais a pena você investir nas peças pra você não ter que gastar muito mais depois com restauração. E eu posso dar vários exemplos. Só um minuto. Tô gravando vídeos pra vocês, agora a garganta vai ficando seca. Então, não adianta. Tá? Muitas das vezes, eu entendo, eu também quero economizar meus recursos, mas a gente tem que comprar itens bons. É igual o que no ateliê. Se eu não comprar ferramentas boas, toda hora eu vou precisar trocar. E aí é um caos. Aí é terrível. Tá bom? Então, materiais bons. Madeira de boa qualidade. Aí nós temos na quarta, madeira inadequada. Não tô dizendo madeira ruim, madeira inadequada. Parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, aqui eu separei pra vocês verem um pedaço de abeto alemão extremamente antigo. A madeira é excelente. Os veios estão excepcionais, amarelíssima. Só que isso aqui é bom para a alma. Isso aqui não é bom para cravelha. Se eu pegar a madeira que não é adequada para a cravelha, ela torna-se uma madeira inadequada. Tá? E aí você não vai conseguir usar. Por exemplo, eu já vi madeiras extremamente moles. Sabe o que acontece? Você vai usando, usando, ela entra de um jeito na voluta que ela encosta aqui. A parede... A cravelha vai encostar na parede da voluta. Por quê? A borboleta vai encostar. Porque ela é muito mole, ela vai entrando e vai amassando a madeira. Ou seja, a madeira é boa, mas não é adequada para a cravelha. É para outra coisa. Chocolate é uma delícia, mas não na feijoada. Não em cima daquela carne. Não combina. Muito embora existe um molho aí muito famoso, na Idade Média de Pato, que ele tem chocolate junto. E já comi esse molho. Muito bom. Não comeria todo dia, mas é muito bom. Então, essas são as quatro piores. E a quinta, pior característica da madeira, madeiras tingidas. Já expliquei aqui para vocês. Isso é mais minha visão. Essa última aqui, as outras quatro são mais universais na loteria. Pensem aqui comigo. Algumas partes do instrumento, o ideal é que seja madeira bruta. Quando a gente diz madeira bruta, eu quero dizer madeira da cor do instrumento. Da cor do instrumento, da cor natural dela. Porque você vai ter contato. O instrumento, você tinge quando vai fazer o verniz. Você tinge o verniz. O tampo, a lateral, o fundo, o braço, não são dessa cor. O espelho é dessa cor. A cravelha é dessa cor. Porque você vai ter um manuseamento a mais. E você tem espécies de madeira diferentes. Então, se você pega uma cravelha de uma madeira e tinge de outra cor, você vai precisar, como eu falei lá na questão 1, apontar a cravelha. Então, você vai ter uma cor aqui na haste ou no cabo da cravelha e outra na borboleta. Já aconteceu casos de clientes trazerem as cravelhas para instalar. Comprou a cravelha da Europa. Era chinesa e foi para a Europa achando que era europeia. E não é porque você comprou na Europa que era europeia. É coisa assim mais básica que tem. Certa vez, só fazendo um parênteses aqui, um aluno meu de violoncelo falou assim, não, minha tia está indo para a Europa. E vai trazer para a Itália e vai trazer um violino para mim. Aí eu tentei explicar para ele. Falei, olha, cuida. Não, não, ela vai para a Itália, ela sabe. Aí trouxe um violino chinês. Poxa, por quê? O violino chinês tem em todo lugar, certo? Então foi até a Itália para trazer um violino chinês. Que teria comprado aqui muito mais barato. Porque eu não sabia selecionar. O instrumento eu tentei explicar e ele não quis ouvir. Então é mais ou menos isso as cravelhas. E às vezes você compra na Europa, achando a chinesa, e aí voltando à história, o cliente trouxe para nós. E eu precisei, obviamente, apontar. Porque ela veio extremamente larga, senão eu ia abrir uma cratera aqui. E ele não queria que mudasse a cor da cravelha. Como que eu não vou mudar a cor da cravelha essa cravelha atingida? Então, evitem cravelhas tingidas. Vão para cravelhas na cor da madeira natural. Quando se trata de kids, eu só adapto à cor natural. Tá bom? Esse vídeo aqui é precioso. Tem muita informação legal. Espero que vocês tenham gostado. Então vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp para enviar o instrumento de vocês para ajustes de todo o Brasil. Até!